Os caras que não gostam de mulher, né, velho, gostam de buraco, né, é muito, muito difícil, velho, muito difícil. Essa do badalo é um bagulho que eu já tinha ouvido quando a gente tá falando de clitóris aqui, os caras. Não, mas eu pego uma mina que toma, porque você parece um pinto de enxu. Mano, é uma b****, não é um... É tipo o cara que não come banana, porque sente que... Ah, vão achar que eu tô chupando um pau, tipo, cara, é uma fruta, sabe? Ah, eu penso assim, pelo menos eu, no meu pensamento, eu não ia fazer sexo com alguém que eu não tivesse uma conexão. Então, tipo assim, pra eu fazer sexo, eu, joia, você tem que me conectar, o beijo tem que ser bom, a conversa e tal. Cara, se o cara se conectou com a mulher, gostou da mulher, achou a mulher interessante, bonita, gostou do papo dela, achou ela gostosa. Aí vai transar com ela, beleza, ela tem um clitóris que, ah, vai, é um pouquinho grande ou muito pequeno. Opa, 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 tô vendo que você tá curtindo esse vídeo, hein? Se você é novo aqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações e clica no like. Agora, se quiser ajudar mesmo a gente, manda aquele pix, ou se não, clica no botão de valeu. E se quiser apoiar, mas não tem grana, compartilha com a galera. Agora, bora pro vídeo. Sim, bora. O cara se apegar nisso. Aí, desculpa, é porque, tipo... Ela não gosta. Ela não gosta. Não gosta. Transa pra falar pros amigos, não transa pra ficar com a mina. É. Fala alguma coisa que os caras gostam. Não fala pra gente que tá falando de badalo aí. Fio terra. Não. A gente já falou com a Déia e com o Jau aqui. Toda gente fala de fio terra. As coisas que os caras gostam é fio terra. Cada dez clientes que passam na massagem, tipo, uns oito... Cala a boca. É. É mesmo? Eles não precisam pedir, eu já sei isso. Na linguagem corporal. Dá pra saber quando o cara... Como? O cara deitou. Primeiro assim, que quando o cara... Ele tem muito medo que a mulher chegue até perto com a mão, ele já não gosta nem de ficar deitado com o bumbum pra cima, descoberto. Porque ele já tá se sentindo, tipo, opa, ele já deita assim, olhando pra trás. Jau, e se posso ficar só de lado, não gosto, vai com a bunda pra cima. Então você já sabe que ali você não vai nem chegar perto, não dá. Quando o cara gosta, ele adora deitar com as pernas, assim, bunda pra cima. Aí ele vai abrindo as pernas pra trás e empinando. É que homem não sabe dar empinada igual a mulher, né? Tipo, vai... E eles vão abrindo as pernas. Tipo assim, eles vão abrindo muito as pernas. E você tá com as vezes com a mão, tipo... Aí você pergunta, você gosta de estímulo prostático? Nunca experimentei, mas se você quiser fazer... Se você quiser vir de três dedos, vamos distribuir a linha. Não, tem um, já chegou vários lá na clínica com, tipo, prótese, com presente. Joice, dá pra introduzir não, amigo? Você vai introduzir lá na sua casa. Eu não vou introduzir nada. Tipo, aí você tem que, né, trazer a pessoa, ó, aqui é uma massagem e tal. Mas a pessoa vai se descobrindo, tipo... Eu não acho que o cara que goste de estímulo na próstata, no ânus, no cu, sei lá, do jeito que vocês quiserem falar, que ele seja gay por causa disso. Porque pra mim o homem é gay a partir que ele sente desejo por uma figura. Mas oito entre cada dez, é assim mesmo? Porque o homem... Imagina assim, a mulher é o ponto G. Homem tem o ponto G do homem, é além da próstata. É, não, não, até acho que é um outro ponto. Vamos ver se você concorda comigo. Porque eu tava pensando oito entre cada dez e me pegou demais. Não, é muito, muito. Eu acho. O cara que foi fazer uma massagem com você. Tu é uma mina que não vai expor ele. Tu é uma mina da clínica. Tu não tá no círculo de amizade dele. Tu não tá no rolê dele. Tu não é uma... Eles desabafam tudo comigo. Puta, deve ser muito mais fácil pedir pra você do que pedir pra Carla, que é da aula dele de cálculo dois. Eles falam, Joyce, como eu vou pedir isso pra minha esposa? Joyce, se eu falo uma coisa dessa pra minha esposa, ela vai achar que eu sou gay na hora. Ah, é o que eles mais falam. Tanto que, assim, tem a massagem tântrica tradicional e tem a massagem tântrica P-Spot. Que eu coloquei esse nome pra ficar, tipo, P-Spot na próstata. Tá. E é feito de... Estilo, claro, que não vai ser um exame do urologista, porque você tá ali numa massagem e tal. Mas... Não, eu... Pior que eu uso uns alongamentos, assim, ó. Deu muito na cara, né? Mas aí eu tirei... É, vocês viram, ó. Tem que ser a unha assim, menina, se for fazer. Eu dou até dica pras meninas. Tem menina que fala... Tem menina que fala, Joyce, eu não gosto de enfiar o dedo no cão do meu marido, do meu namorado. O que eu vou fazer pra falar que eu não gosto? Aí eu falo, mete o alongamento, filho. Que ele não vai querer, né? Tá com medo. Mas não, não é por isso que minha unha é curta, tá? Desculpa, não. Não, é que eu tô parei pra pensar. Mas, tipo assim, tem muito homem que tem o prazer ali. Tipo, tem mulher que acha top, que fala, ah, eu adoro meu marido, deixa eu fazer, eu me sinto poderosa. Mas é o bagulho que nem fala, que dá pra fazer o cara jorrar só de encostar lá atrás? Quando o homem gosta. Tá. Porque se ele se permitiu, é porque ele gosta. Se o cara vira e fala assim, você tá ali com o cara, ah, deixa eu colocar, não, eu não gosto. Não, mas deixa que eu tenha mulher que é insistente, tá? E o cara fala, tá, vai, coloca. Aí você vai colocar, não vai ser prazeroso pro cara. O cara vai, tipo, broxar e falar, tá vendo, você não quis, não gosto. Tem mulher que é insistente, né? Ela quer, tipo, ela quer testar o homem, deixa eu ver se ele gosta. Amor, deixa, deixa, deixa. Deixa eu ver se ele gosta. É porque as amigas falam, não, vai, você já fez um filter? Vai, tenta pra ver, amiga. Você tem que insistir pra ver. Ele vai falar, não, nas primeiras, tá? É assim. E aí tem homem que, às vezes, tipo, você tá ali e tal. Tem amiga que fala, amiga, se às vezes eu tô fazendo ali um boquete. Eu desço a mão, só coloco. Não parece um botãozinho mágico. Será que não é por isso que existe tanto gay? Porque o gay se permite, é... É, não, eu acho que, eu acho que tem... Não sei, assim, eu não sei, não sei. Os meus amigos gays falam que, tipo, é bem gostoso. O estímulo. É, o que eu sei, eu acho que você só... Não sei, identidade sexual, orientação, é isso? Você deve ser gay. É, não precisa ser. Talvez tenha a ver com sexo, acho que tem muito mais a ver com... Com o prazer da região ali. É. Bissexual também, né? É, porque, por exemplo, eu acho que seria muito mais fácil transar com homem do que com uma mulher. Porque mulher tem todos os seus processos. Mas eu gosto de mulher. É, então eu não consigo transar com homem. Mas, assim, o que eu já ouvi de história, de amigos meus gays contando, e é muito engraçado ouvir cara falando de sexo com outro cara, de que o cara tá sendo passivo e ele goza junto com ativo, sem fazer nada, assim. Que é uma coisa que você fica, tipo, caralho. Eu já perguntei pra um amigo meu, como que, tipo, tem que estar no estímulo, tal? Aí depende, tem amigo que fala uma coisa, amigo que fala outra. Tem casal também que fala, eu vejo lá na clínica, mulheres que falam que fazem inversão com os maridos. Que inversão? Inversão de papel, tipo, a mulher, ela usa uma cinta, é. E tem casal que fala super aberto sobre isso. Tipo, ai, eu adoro quando a minha mulher, tipo, faz inversão ou então usa cinta. Por isso que eu acho, tipo assim, cara, se o casal tiver comunicação, tipo, não ficar bloqueando um outro, tal. Dá pra ser mal feliz. Dá pra você fazer várias, sei lá, várias putarias, várias safadezas com a pessoa que você gosta. Tipo, explorar e descobrir as coisas juntos. Eu acho que isso que é legal também. Corte de dois. Cortes de todos os tipos. Selecionados por duas mentes insanas. Curtam, compartilhem. Comentem. E chega mais! Vai, pô.